Olá, tudo bem? Aqui é a Sônia Borelli da Borelha Academy e esse é um vídeo que eu vou falar desse livro aqui, O Perorano da Sua Vida, do Pablo Marçal. Continuando aí a saga das leituras ainda do Pablo, por conta de eu estar no CDR, eu sou aluna dele no CDR no ano 2021, eu acho que é a primeira turma do CDR, e o CDR significa Ciência da Riqueza, é um programa que começou em setembro e vai até dezembro de 2021, então eu estou aproveitando para mergulhar no conteúdo do Pablo e absorver o maior número de informação possível, já que eu estou nessa fase de aprendizado em relação a essa órbita, esse arsenal de conteúdo que o Pablo tem. Este livro especificamente é o seguinte, é um livro interessantíssimo e é um livro que você tem que ler no momento para você realmente assim, vou levar a fim, vou praticar as lições, as tarefas que são ditas no livro, então é para um momento de disruptura. Na minha opinião, eu sugiro que você leia esse livro começo do ano ou até assim no final do ano para você colocar o ano seguinte como um desafio, porque é um livro provocador, ele provoca que você faça um certo movimento e é o seguinte, como eu já estou num programa do Pablo e a característica dele em passar tarefa para que você vá para a ação e não fique apenas na teoria, é essencial para você ir para o movimento. O que acontece com muitas pessoas, e isso faz parte de quem não está numa dinâmica, é que nem sempre a pessoa gerencia o seu tempo para introduzir essas tarefas no momento certo. Então, existem pontos a serem corrigidos sim para você absorver da melhor forma possível conteúdos, como no caso de livro. Então, por exemplo, para eu fazer esse vídeo, o livro eu já li já há algumas semanas, mas para eu fazer esse vídeo eu tive que colocar na minha agenda para eu poder gravar e fazer aqui a informação, por mais simples que seja, né? Mas eu precisei trazer para minha gestão no tempo, até porque a gente trabalha com esse tipo de habilidade, né? As soft skills, que são as habilidades de condução, e uma dessas habilidades é a questão da gestão no tempo, ajuda e muito que você lide com demandas. Então, por que algumas pessoas têm mais resultados do que outras? Será que é sorte? Será que... o que que é? Eu vou... vai ter um vídeo que está provavelmente aqui no canal, que eu vou falar sobre o Cronos e o Kairos, para você também entender até onde vai a nossa parte, onde vai a parte de cada pessoa. É importante você entender que sim, tem coisas que vão além da sua compreensão, mas aquilo que você se propõe a fazer vai com certeza levar você próximo do seu objetivo. Então, o livro O Pior Ano da Sua Vida, ele ajuda a você a realmente, assim, o que está em cima da sua montanha. Então, olha a capa, inclusive, desse livro. O símbolo está ali, a pessoa olhando para um cume, né? E esse percurso que você vai ter que trilhar, ou seja, o processo que te leva até o ápice, requer que você lide, inclusive, com seus fracassos. E eu fiz diversas anotações, porque enquanto eu leio, né, eu faço a gestão aí do conhecimento. Eu vou até tirar aqui para você ver. Essas aqui são anotações que eu fiz da leitura. Aqui no meu sistema de gestão Market Hunt, a gente tem uma parte onde a gente faz a gestão do... É como se fosse... Sabe o resumo que a gente faria no papel? Eu faço no sistema. Isso faz com que fiquem todos guardados, né? Então, aqui, para você ter ideia, quando eu terminei de ler o livro, eu li o livro em dois dias, tá? Só que é um livro que eu não pratiquei, mas eu extraí, eu fiz uma organização de dados. Então, eu li, entendi, e assim, ele é provocativo. Só que, por exemplo, hoje é dia 28 do 11 de 2021, e provavelmente eu soltei o vídeo pelo meu planejamento dia 1º de dezembro, tá? Então, independe de quando você está vendo esse vídeo. No ano de 2022, vai ter, né? O Pablo já está fazendo um pré-lançamento do Pior Ano da Sua Vida, que é um programa que dura um ano. Esse um ano desse programa requer que você faça ações. Então, eu li o livro para poder entender o que é o Pior Ano da Sua Vida, porque eu estava no CDR. Então, esse CDR, que é um programa que vai terminar agora em dezembro, ele é um programa... O que é um programa? Um programa significa que você vai estar envolvido com determinados conteúdos durante um período de tempo, diferente de curso, tá? Então, é importante saber também a diferença aí das coisas. E, no caso, o Pior Ano da Sua Vida é um programa que dura aí um ano. Então, na verdade, você acaba tendo mentoria em grupo, né? Então, eu fiz aqui algumas anotações, o que eu achei interessante, vou até passar aqui, que no livro, por exemplo, ele dá, inclusive, esse dado, que são resumindo as cinco etapas de uma empresa, que eu achei interessante, eu vou até fazer um vídeo falando sobre isso especificamente. Neste livro, é assim, é um conteúdo bastante interessante, foca principalmente em você olhar para dentro, em você se desbravar. Então, é um processo que você mergulha dentro de você e você vai se colocar à prova. Então, na verdade, o Pior Ano da Sua Vida é uma forma de chamar a sua atenção, porque parece que é um título negativo. Mas, na verdade, aqui, bem no começo, até ele fala o seguinte, o Pior Ano da Sua Vida te levará sempre aos seus melhores anos. Por quê? É onde você gasta suor, lágrimas, é onde você vai se colocar à prova. Sabe aquela prova dos nove? Você vai se colocar em movimento. Então, é um livro com bastante insights interessantes, né? E ele vai te desafiar. É um livro que te desafia. Então, se você quer se desafiar, segue o livro. Não vai conseguir entrar no programa por questões financeiras, foque no livro, que sai na mesma, tá? Que vai ajudar. Claro que, tendo outras pessoas e tendo o Pablo como mentor, te dá uma experiência. Mas, se for realmente assim, caramba, não tem a melhor situação. Qual é a paliativa, segue o livro, tá? E aí, o que eu sugiro? Foi uma coisa até que eu fiz aqui. Como o Pablo tem uma característica de colocar bastante tarefa nos livros, e aí eu fiz até uma gestãozinha de tarefas aqui no próprio Excel. Eu fiz no Excel do Google, justamente nas planilhas aqui do Google, pra ficar já na nuvem, não tem que ficar salvando, etc, etc. Mas aqui, inclusive, aqui tá bem cru, porque eu fiz realmente assim, bem de uma forma rústica mesmo, né? Ele passa, inclusive, 53 livros que ele leu em um ano. E aí, aqui tem uma lista com mais de 100 livros que eu estou indicando. Escolha 53 deles para ler em um ano. Então, o que ele sugere? Que você leia um livro por semana. E aqui ele dá um arsenal de leituras que ele já fez, e que você pode escolher. E aí, eu dei baixo em alguns que eu já tinha lido, né? No decorrer. E assim, quanto conhecimento, muitas vezes, né? Gente, por mais que eu ache que eu leio, realmente ainda, assim, em comparação, falta bastante. Mas, eu sou sempre a favor de uma leitura bem feita, pra você absorver, e você transforma o conhecimento em peças de quebra-cabeça. E essas peças têm lugar na sua vida. Então, senão, você fica só lendo, mas você não absorve, você não vive. Então, é importante, às vezes, ter uma lentidão na absorção, mas também ter uma vivência. Por isso que esse livro, especificamente, o que eu posso te dizer, eu vou gravar um vídeo, depois que eu tiver a experiência, desse programa aí, do Piorando a Sua Vida, que já está no meu plano de desenvolvimento. É um investimento planejado aí, pra 2022. Mas, este livro, eu posso dizer o seguinte, eu li ele pra despertar. Eu deixei ele em stand-by, porque eu quero vivenciar o programa. Porém, o que eu absorvi, que realmente é pra você, está até aqui, ó. Sangue, suor, lágrimas e gordura. Onde você vai se entregar. É uma vivência, uma experiência, pra você buscar o melhor que tem dentro de você. Então, o livro, ele pode te ajudar nisso. Essa leitura que eu fiz, eu não pratiquei... Eu pratiquei até algumas tarefas, principalmente algumas que eu vi que tinha link, inclusive, com o momento do CDR. Então, eu aproveitei esse momento pra fazer aí uma conexão. Mas, é um livro que realmente é pra te tirar de uma zona de conforto, de um estado pra outro. Então, eu sugiro, sim, que você faça essa leitura e vivencie isso. Caso não consiga viver o Piorando a Sua Vida, foque no livro. Caso não, vivencie esse programa, porque eu tenho certeza que a gente vai ter aí bastante experiências. É uma vivência, né? Pra mim, é um aprendizado. Porque o Pablo, realmente, além dos resultados que ele tem na vida dele, ele é um profissional que move muitas pessoas. E como eu trabalho com desenvolvimento, com aprendizado, né? Com ensino em si. Então, assim, é admirável. Porque, realmente, eu também quero ter essa carga de poder atingir um número grande de pessoas. Porque a gente vem numa rotina, num processo, realmente, de transformar, não só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas. Porém, as pessoas precisam se identificar com você, precisam aceitar seu processo pra também ter essa experiência. De qualquer maneira, enquanto isso, enquanto a gente desperta pessoas, enquanto a gente transforma pessoas, a gente tá em processo de transformação. Então, é um livro excelente. Sugiro aí que você leia pro próximo ano e vivencie. Eu vou estar nessa vivência e, se você estiver por lá, me diga um oi. Caso não, deixa aqui nos comentários qualquer coisa, eu te mando o livro por PDF. Quer o livro? Entre em contato comigo aqui pelo WhatsApp. Eu tenho o PDF dele. Eu concedo pra você como um presente aí pra você começar o ano literalmente se transformando. Que 2022, 2023 ou 2024, seja lá o ano que você lê esse livro, ele possa contribuir na sua vida como contribuiu na minha. Até ano que vem. Tchau, tchau.